Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Gerdau, da operação, uma cidrúrgica multinacional brasileira, operações nas Américas, a gente comenta, a operação já tem alguns trimestres, justamente porque é um setor que interessa, mas ainda não está naquele momento de entrada, na minha visão, dado justamente as questões de economia, conjuntura, operação e o precificação do ativo. A análise continua sendo uma questão de preços versus conjuntura, como comentado, os resultados vêm consistentemente piorando, vindo de uma base muito forte no período pandêmico, período que, como a gente pode ver aí na tela, é completamente descasado de qualquer realidade operacional histórica da empresa, o que me faz pensar qual é a base de nível operacional ao qual a gente está retornando. Porque eu não imagino que sejam os níveis anteriores, mas não imagino que seja muito próximo do que a gente teve no pico ali, até pela velocidade de retorno, que aumenta justamente o risco avaliado aqui no investimento da minha parte. Somado a preços, que é o preço do ativo, que está estável em níveis mais altos desde a última análise, a gente teve uma subida de preço entre o segundo e o terceiro trimestre, e agora uma instabilidade em níveis mais altos, como a gente pode ver na tela. Então, basicamente, essa dinâmica não é uma dinâmica que provavelmente me agrada para alocação de investimento nesse momento, especialmente levando em conta custos de oportunidade de outras operações que chamam mais atenção. Isso dito, a gente passa um do diligence, os destaques do período na tela para dar um pouquinho de cor, as questões ali de investimento em startup, payout de dividendo bem forte nesse período. Vale lembrar também que o payout de dividendo agora é forte, vou até colocar aí na tela, o payout de dividendo, a gente tem esse período forte, mas esse período forte muito casado com aquela discrepância, o payout não, o dividend yield, muito casado com aquela discrepância mais agressiva durante o período pandêmico ali, 21 e 22, mas que não era nesses níveis de dividend yield no ano anterior. Então, vale ver aí que a gente está falando de uma operação que historicamente está pagando mais dividend yield agora por causa, muito provavelmente, desse período de muita bonanza. O operacional financeiro com piora considerável novamente, a dinâmica do setor com arrefecimento do crescimento global afetando essa operação, a gente já via a pressão contratada na análise passada, e aqui a gente vê uma confirmação, eu ainda vejo pressão contratada para os próximos períodos. Então, ainda acho a possibilidade, ainda acho que é uma possibilidade a gente ver a deterioração ainda mais forte dessa operação, da operacional financeira. Vale começar com a abertura da origem do EBITDA, como sempre, do quarto trimestre de 2022 aí no canal, pôr um déficit de negócio, ganho de participação ali na América do Norte, quando tiver abertura da América do Norte aqui, dá para ver ali a evolução mais positiva daquela operação. A receita líquida com uma queda de 16,7% versus o mesmo período do ano passado, year-on-year, e uma queda de 15,1% versus o período anterior, quarter-on-quarter. Vale lembrar que o trimestre passado já era uma forte queda versus os períodos anteriores. O EBITDA ajustado com uma queda de 39,3% year-on-year, 32,4% quarter-on-quarter, a margem vai a 20,2% versus 27,8% no mesmo período do ano passado e 25,4% no período anterior. Lucro líquido ajustado com uma queda de 61,7% year-on-year e 55,9% de queda quarter-on-quarter. A operação com contínua piora do operacional financeiro, o cenário de arrefecimento e crescimento global e forte base de comparação, o cenário de arrefecimento e crescimento global não é algo que eu possa declarar objetivamente, mas é algo que eu vejo como uma grande possibilidade, não acho que vale a pena descartar, e forte base de comparação que eu vejo com continuidade. Essa deterioração, como dito anteriormente, é contínua do operacional financeiro da operação. O fluxo de caixa livre acaba chamando a atenção, a queda é agressiva, mas vem com um aumento forte do capex, do investimento, e aí passa a impressão de ser uma queda mais por escolha de foco em crescimento, mas a abertura do fluxo de caixa operacional mostra uma queda agressiva no mesmo, mostra uma queda considerável do fluxo de caixa operacional quando eu vejo o verso mesmo período no passado, que confirma a contínua deterioração do cenário operacional. O capex, capital expenditure, investimentos na tela, para dar um pouco mais de cor, a gente vê dois projetos de grande porte que estão sendo desenvolvidos com mais abertura, inclusive a projeção do quanto deve aumentar no EBITDA e por aí vai. A gente tem a continuidade da ampliação do ciclo financeiro, algo que a gente deveria observar, foi comentado na análise passada, não preocupa, mas vem aí a gente ver a continuidade na piória desse ciclo financeiro, aumenta a expansão desse ciclo, não deveria, não é a coisa mais positiva do mundo nesse cenário, aparece mais uma pressão na operação. A alavancagem continua muito tranquila, mas com aumento, vai a 0,33 vezes dívida líquida sobre EBITDA, custo de carregamento e duration positivos, não é provavelmente algo que me incomoda. A gente passa para a abertura de cada unidade de negócio, para o pause, galera, não vou ficar aqui comentando cada uma. América do Norte, primeiramente, que estava aí na tela. Aços especiais na sequência, justamente para o pause, de quem quiser dar uma olhada aí mais a fundo. Brasil na sequência, e a gente aguarda um pouquinho para vocês poderem pausar, caso seja à vontade. E a América do Sul, por último, finalizando as quatro áreas de negócio da operação por região geográfica. Finalizando, a dinâmica da operação versus o preço reduz o meu interesse, pode gerar abertura para construção de posição, mas eu ainda vejo pressão no setor, é a operação muito distante da normalidade histórica operacional, e eu não sei para onde é que volta aquilo ali. Preciso de limpeza do cenário, ou redução forte no preço para, de fato, me sentir confortável alocando capital aqui. Não tenho interesse no momento, mas volto a reforçar, a gente vai continuar acompanhando esse, o Zimianas, Vale, CSN Mineração. Como sempre, informo no canal e no Insta, no YouTube e no Insta, caso seja feito qualquer movimento, mas a princípios aqui teria que ter uma reviravolta muito grande para ser feito qualquer movimento no curto prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o meu detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com movimentos da semana e mais uma cacetada de análise. Valeu, galera, beijão!